Se liga, presta atenção no rato Um rato só porque ele é um rato Não quer dizer que ele é sujo Que ele é imundo Que ele é todo esquartejado O rato ele pode ser bonitinho Que nem o Estudinero Que nem o Mickey, meu nego Se liga que o rato borrachudo também Ele é cheirosinho, ele não fede não O ratão tá aqui para simular um rato Mas um rato que é um rato É um rato sobrevivente É um cara imponente É um cara que tá na selva Ele tem que fazer feder o pão Tem que defender O pão O pão Já vi isso, Douglas? Minha Talibã É isso aí, meus queridos Já tem o borrachudo voltando com Rat Simulator E vamos fechar a cabine Vamos fazer uma gravação virilha Onde vai ter gritos, onde vai ter as coisas Então tem que lacrar Pelo menos que não tá lacrando direito Já quebrei a porra da cabine De novo Vamos lá, continue exatamente da onde a gente parou, nego Não tem caô que foi direto da lata de lixo Bom, como eu estou especializado O primeiro episódio do Ratão Simulator Ratão foi lá e infectou Fudeu a porra da família inteira Comeu pra caralho Infectou as comidas Tô sentindo que tem mais coisa pra fazer Ah! E teve o resgato do soldado ratinho Vamos ver o que a gente pode tá melhorando aqui em upgrade Eu quero o double jab Padrão Tem quatro Depois eu já já chego a chuta aí Vambora disseminar a família aí agora Já que é pra ser rato Vamos ser rato Mas aquele rato ruim O rato cromunhão Tá ligado? O rato quer fuder a vida das pessoas Agora eu entendo porque o nick é rato É aquele negócio do escoto mesmo É aquele negócio do escoto mesmo, entendeu? Olha aí, olha aí Quer pra ser rato ruimzão? Vamos começar a inventar as bagulhas aqui Deixa eu ver aqui Cadê aquele negócio? Cadê aquele negócio que tava aqui? Bora fuder Eu tenho uma chorele aqui Olha aí a chorele Um rato cromunhão de classe Isso daqui é um rato Zoeiro pra porra Isso daqui é um mal em forma de rato Cramunhão borrachudo Vai até cá Se liga aí Vai ser a vez do cromunhão agora, hein Cramunhão borrachudo Ó a merda isso aqui Vai ser complicado a gente usar o cromunhão Só vai ser uma vezinha, tá? O cromunhão Não dá pra botar óculos com o cromunhão borrachudo Caralho, é horrível jogar com a máscara do cromunhão Mas vambora Já que é pra ser ruim Vamos ser ruim nessa porra Aí, se liga aí que eu tô com o Double Jump Deixa eu ver o que a gente tem nessa casa aqui, meu querido Porque aqui a ruidade está beirando o meu coração De cromunhão borrachudo O sangue de Jesus tem poder Vambora, vamo pra outra casa Foda-se Não tô chegando direito, bosta Se liga que tá nascendo o cromunhão Olha o cromunhãozão Olha o cromunhãozão Esse daqui é o cromunhãozão O... O... A... O... 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 A... O... 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 O Cramonhão Amborrachudo nasceu, mas eu vou trazer o Ratão Amborrachudo, se liga aí! Você viu o demônio que é o Cramonhão Amborrachudo? Eu tenho medo dele, você tem nego? Foda! Vambora aqui, vamo ver o que que ele deixou aqui pra gente. Ih, já comeu da comida, já roubou a porra da chave. É difícil eu abaixar, meu nego. Calma, já comeu pra caralho, só destruir os objetos e envenenar as comidas. Mole pra gente. Cramonhão já deixou na boa, nego. Chega junto e viril. Chega, baroneu. Porra, não dá pra destruir isso aí, né animal? Chega juntinho, padrão! É, quebrou aí, ó, quebrou. Pronto, já foi double aqui. Parpadão! Uh, bitch! Ai, caralho. Puta que pariu, aí foda o batalhão. Vamo subir, foda-se. Ih, caraca, tem, tem. Tem bagulho, nego. Tem bagulho. Ih, burguinho aqui dando mole. Aquele gordo que leva comida pro banheiro. Certeza. Ih, caralho. Tem sessão tirada. Pronto, já foi cinquim. Ah, mano. Aqui, a gente já fode o rolê. Vamo quebrar essa xícara aqui, ó. Olha! Não. Porra, não quebra xícara, tudo de plástico, nego. Se liga, e meu nego. Pega praga, pega praga, pega praga com a gente é mole. Vamo lá na lixeira. Ih, caralho. Ih, caralho. Não dá pra falar no WhatsApp agora, porra. Ah, mas aí, na moral, fazendo aqui a liquidação. Ô, dois pulos. Dois pulos, porra. Tô com dois pulos. Tô viril. Tô viril, meu nego. Tô viril, padrão. Peguei lá a plaga. Peguei lá a plaga. Agora é só chegar e flequitar. Chega junto, padrão. Mais uma vez. Ai, caralho. Não tem nada aqui não, vaga. Achei o negocinho aí, tô. Tô aqui já no esquema infectando. Rapazes, olha. Botaram aqui pra mim morrer, passar. Pra eu sentir que eu sou a morte. Chega junto aqui, ó. Prá. Infectente. Infectente o sofá do boss. Infectente. Não dá. Para falar no WhatsApp agora. Me desculpa. Olha que coisa chata. Bora pra cozinha. Bora pra cozinha que eu tô sentindo que aqui vai ser a boa. Pá. Tem que infectar a comida lá do gordo. Só que sobe essa adinha. Boa, moleque. Boa, padrão. Sobe aqui, tem interruptor. Aqui no banheiro? Aqui é o de bota a boca do gordão. Tem não, meu? Paralho, 30 segundos. 30 segundos. Lá vai bonito. Iiii, mandei. Mandei, vou até comer o bagulhinho. Vou até comer o bagulhinho porque, porra. Tem como aqui na cama não? Falta dois. Paralho, falta dois. Aqui, ó. Mole, mole pra gente. Mole pra gente. Mole pra gente. Aqui é o rato profissional. Aqui o rato tá chegando junto demais. Porra. Isso é novo, hein? Isso é novo, hein? Isso é novo, hein? Não, velho, não. Caralho, 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 caralho. Caralho, cassorro, puta aqui, pare. Ô, cacete! Não, não, não. Não vou morrer agora. Turutututututututututututututuru. Se liga aí que a café claristão tô em cima do muro porque eu sou rato profissional. Eu sou rato profissional! Cadê o bagulho? Que eu tenho que ir lá salvar a porra do amigo meu, certeza! Deve ter um gatinho do mal aqui! Eu vou salvar o meu amigo! RATO NILDO! Ih, qual foi? Aqui? Lá... 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 Chamei cáo, hein? Iiiiih! Fudeu! Oh, na moral... Você não tem nada aqui, filho! Eu tô aqui na porra da lixeira, ô vaca! Panic? Como assim panic? Cadê a porra do rato que está me seguindo? Oh, esse ratinho é muito juvenil! O rato está praticamente parado, travado! Cadê, amigo? Vambora! Chega junto aqui, irmão! Porra, a gente vai invadir o bagulho ali, cara! Chega junto aqui comigo, irmão! Chega junto aqui comigo que eu vou te ensinar o bagulho! Chega aí, chega aí que eu vou te ensinar o bagulho! Aqui é treinamento! Aqui é treinamento, tá lá como eu borrachudo, porra! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Aqui, ó! Se esconde aqui, puta que pariu! Corre! Irmão, corre! Corre que tu tá fudido! Caralhão! Corre, irmão! Na moral! Fica na moral aí, mano! Ai, fudeu pro irmão! Fudeu pra todo mundo! Vamos encontrar o amigo! O amigo ficou perdido ali! Amigo, eu sei que o bagulho tá esquisito, irmão! Mas tu tem que chegar junto comigo! Vem comigo! Vem com o pai! Ó, tá vindo uma arrombada ali, vem com o pai! Vem namorar, vem namorar! Vem rápido, vem rápido! Vem no chiclete, vem no chiclete! Boa, moleque! Vem, 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 vem! Vem aqui pela escuderia! Vem aqui pela escuderia! Cadê o cara? Cadê o cara, véi? Porra, tá seu venil todo, irmão! Ah, na moral! Espera aqui! Espera aqui, hein! Espera aqui que eu vou averiguar pra nós! Vem aqui! Padrão, abrir! Vou averiguar! Tá pirão ali, tá pirão ali! Já joguei o veneno! Ih, caralho! Fudeu! Joguei o veneno e não rolou! A vaca tá imune! Caralho, eu sou pica! Vem comigo! Vem com o pai! Tu não consegue subir aqui não, irmão! Consegue não! Vem com o pai aqui, vem com o pai aqui! Vem, vem! Vem na moral, irmão! Vem na moral! Cadê tu? Cadê tu puta que pariu? Cadê o cara? E na moral, eu vou fuder essa mulher, mano! Calma a boca aí, ô! Vaca do caralho! Vem, irmão! Vem, irmão! É na bad lá em cima, vem! Ih, caralho! Fudeu, irmão! Fudeu, irmão! Vem! Vem, 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 vem! Puta que pariu! Entrou em pânico! Puta que pariu! Fudeu muito! Fudeu forte! O cara não veio! Tá, irmão! Vem, vem, vem! Ih, rapá! Agora fudeu! Isso, irmão! Porra! Tu é pica! Tu é pica, porra! Padrãozera gorda demais esse gato! Porra, na moral! Sou fã dele! Tô metendo pé! Vou pra lixeira feliz! Vou pra lixeira cantando! Vou aumentar meu bagulho! E qual foi, galera? Se ligar aí no mistério! Que o ratão ajudou a... Disseminar o ódio e o terror! Eu já sei agora o esquema todo de como é isso daqui! Mas é que eu vou ficar até aqui na lixeirinha! Já tem amigos, já dá pra fazer amizade, dá pra fazer uns bagulho maneiro! Nesse ratissimulator aqui! Deixa teu like aí! O Cremão é borrachudo vai nascer! Isso aqui é só o protótipo! Se você gostou, deixa o like aí, meu irmão! Bota nos comentários! Eu tô indo nessa ratinho show! Chega junto! Chega junto! Chega viril! Chega junto! Chega viril! Chega junto! Chega viril! Chega viril! Chega viril! Chega viril! Chegoooou!